Na sede administrativa do INSS no bairro do Calhau, a movimentação foi grande neste início de semana. Dona Fracinete foi até o prédio resolver um problema relacionado à pensão, mas não conseguiu. Fazer os trâmites legais, através de uma advogada do dinheiro que ficou retido do meu marido. Porque hoje era o dia previsto para resolver o problema, só que não resolveu nem atender. Não foi só ela. O Rubenito precisa da segunda via da carteira de trabalho, mas até o final da manhã desta segunda ainda não havia conseguido o documento. Uma segunda via, eu fui assaltado lá no centro, aí eu solicitei uma segunda via aqui no INSS. Aí me difundiram lá para o São Francisco, para mim emitir uma segunda, para poder o correio emitir para mim. Sério, porque aqui não está resolvendo isso? Não está resolvendo. O atendimento presencial em São Luís foi retomado nesta segunda, por agendamento pelo número 135 ou por meio do aplicativo Meu INSS. Na capital, o atendimento foi retomado apenas na agência localizada no Parque do Bom Menino. Mesmo assim, teve quem não conseguisse resolver a demanda. Me informaram que hoje, dia 21, para mim comparecer na agência, para mim resolver o problema mesmo de bancário. Só que agora me informei aqui no INSS, que não pode, ele não deu informação aí, tem que ser para me esperar pelo sistema, que vai mandar lá para o banco, não sei quando. Ele diz, vem cá, está com mais de anos rolando isso aqui, isso aqui nunca tinha que resolver. Em relação à perícia médica, a expectativa é que seja retomada ao longo da semana, após uma inspeção que será realizada nesta segunda. O seu Osmar terá que ter um pouco mais de paciência. Hoje eu vim, eu disse que é para mim voltar a ligar para o 135, que lá eles podiam me informar alguma coisa, para mim pedir um agendamento. Digo, meu irmão, meu agendamento está dentro do dia 22 de junho, que é para mim fazer a perícia. A agência já está toda adequada, inclusive para o retorno da perícia. A perícia médica federal irá fazer uma vistoria hoje, atestando a conformidade, vai ser aberta a agenda novamente da perícia médica e volta a acontecer perícia médica no Bom Menino, que é a nossa agência que mais tem peritos lotados. A agência da Previdência Social no Bom Menino vai funcionar das sete da manhã à uma da tarde. Também foram reabertas no Maranhão as agências de Imperatriz, Intinga do Maranhão, Estreito, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão, que estão vinculadas à gerência executiva de Imperatriz. Ainda há uma expectativa que até o final desta semana, mais seis agências do INSS abram no interior do Estado. Tudo depende também da instalação de todos os equipamentos e tem que estar tudo em conformidade para que haja segurança para o servidor e para o segurado. Obrigado. Obrigado.